Fala meus amigos do colégio professor Vanks Kiernes, professor Vanks na área, para continuarmos o nosso programa de revisão. Trabalhando com você hoje o módulo número 5, cujo título é Calco por Todo Lado. Nessa aula de hoje, nós iremos trazer exercícios contextualizados das operações que nós trabalhamos nas aulas anteriores. São questões que você deve acompanhar a resolução e depois tentar fazer sozinho ou sozinha. Para início de conversa, nós vamos trazer para você aqui a primeira questão, que diz assim. Um atleta percorre o circuito ao redor do campo de futebol em dois minutos, sabendo que o percurso é de 400 metros e que seu treino completo dura uma hora, determine quantos metros o atleta percorre nesse período. Então vamos raciocinar. Você tem um jovem atleta que dá uma volta num campo de 400 metros em dois minutos. Vamos pensar aqui. Se eu faço uma volta inteira em dois minutos, meus queridos, eu vou formar 400 metros, ele está dizendo que o treinamento desse atleta dura uma hora. Bom, eu não posso trabalhar com as unidades de tempo distintas, eu não posso trabalhar com minuto e hora simultaneamente no exercício. Então o que a gente tem que fazer? Eu preciso pegar essa hora e transformá-la em minutos. Quantos minutos tem uma hora? Exatamente, uma hora possui 60 minutos. Bem, este exercício é um exercício que envolve uma operação de produto ou multiplicação. Se a cada dois minutos eu faço 400 metros e eu tenho 60 minutos, eu vou fazer qual cálculo? Você pode montar uma proporção, que a gente conhece como regra de três simples, ou você pode descobrir quantos metros ele faz a cada minuto. Então vamos pensar aqui, eu vou fazer esse raciocínio com você. Insisto aqui, uma coisa importante, é que você poderia fazer outras maneiras de raciocínio. Raciocine comigo desta forma. Se eu faço 400 metros em dois minutos, cada minuto, em um minuto eu vou fazer quanto? A metade, concorda? Em um minuto eu vou fazer 200 metros. Se a cada dois minutos eu faço 400 metros, um minuto que é a metade, eu vou fazer 200. Então, o raciocínio qual é? Olha a nossa conclusão. Quanto tempo nós temos em uma hora? Vanks, nós temos 60 minutos. Quantos metros você tem esse atleta percorrendo a cada minuto? 200. Então, você vai fazer uma conta de multiplicação. Eu já ensinei fazer essa conta de multiplicação sem precisar montar. Se você montar essa conta, você faria assim, 200 vezes 60. Você faria essa conta aqui, nada, 6 vezes nada, 6 vezes nada, 6 vezes 2, 12. Você ia encontrar 12 mil metros. Uma outra possibilidade de você fazer, sem necessidade de montar a questão com a conta armada, você podia fazer isso aqui. Presta atenção. 6 vezes 2, 12. Aí você contaria em quantos erros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse atleta, após uma hora, ele percorre 12 mil metros. Também poderíamos alertar para você que isso pode ser transformado em quilômetros, tá? Um quilômetro tem mil metros, ele teria percorrido 12 quilômetros. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi quantos metros ele percorreu. Então, após uma hora, ele percorreu 12 mil metros. Lembrando, lembrando que eu tenho pedido para você sempre. Espero que você tenha montado o seu programa para fixar, para memorizar a tabuada. Se você já domina a tabuada, parabéns. Se você ainda tem dificuldade, por favor, ingresse nesse mundo. Não deixe de procurar isso aqui, tá? Deixa eu desligar aqui meu celular, por gentileza. Não deixe de fazer. Bom, vamos para a próxima? Vamos aqui à segunda questão. Pedro vai pagar sua conta de energia, como todos nós, né? Verifica que a leitura anterior, ou seja, a marcação do seu relógio, havia registrado 4.820 kWh. A atual, 5.120 kWh. Sabendo que cada kWh custa R$ 2, quanto Pedro vai pagar em reais por esse consumo? A conta mensal da nossa casa, a transformação de energia, que a gente popularmente chama de consumo de energia, ela é dada em kWh. E aí, como é que a Energiza, que é a companhia responsável pela energia nossa, aqui no nosso estado, faz? Ela pega a leitura anterior, a leitura atual, o seu próprio sistema indica qual foi o consumo. Então, eu tenho aqui 5.120, menos, quanto foi a primeira leitura? 4.820. Vanks, essa conta de subtração serve para quê? Para eu verificar o consumo. 0 para 0, 0. 2 para 2, 0. 8 para 11, 3. Vai 1. 5 para 5, nada. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos na casa do Pedro, um consumo de 300 kWh. Só que a pergunta não foi essa. A pergunta foi o custo. Bem, o custo vai ser os 300 kWh, vezes quanto vai pagar por cada um? Quanto é que é a tabela? Quanto é a nossa taxa? 2 reais. Bom, quando eu fizer 300 vezes 2, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar 600 reais. Portanto, o consumo mensal do Pedro foi de 300 kWh. KWh? E o pagamento vai ser de 600 reais. Então, para efeito de cálculo, você deve fazer o levantamento de quanto você tem aqui no início, verifica quanto que você tem no final e depois multiplica pelo 2. Então, quando você for fazer esse cálculo, por favor, você tem que fazer o quê? Você tem que verificar o consumo mensal e multiplicar pelo custo. Vamos ver a questão número 3. Lembrando que essa aula vai ficar gravada e você vai depois refazer todos esses exercícios. Tá bom? Estou aqui com o professor Alex, conversando com ele. Daqui um minutinho, eu converso com você, meu amigo. Vamos lá. Aqui na questão número 3, diz assim, Uma casa possui 10 lâmpadas de potência 60 watts cada. Lâmpadas. 10. 10. E cada uma tem 60 watts. Bom, essas lâmpadas, elas representam qual potência? Você vai fazer o quê? 10 e 60. 600. Perdão. Você tem um forno de potência 3.000 watts. Aqui não precisa fazer nada, né? Só tem um. 3.000 watts. Vanks, essas potências, na física, você quando está trabalhando em física, mesmo não sendo aula de física, o que é que significa para nós? Significa o seguinte, amigos. É a capacidade de você ter maior ou menor conversão de energia. Aqui, um forno, bem mais que o olampo, 3.000 watts. Está vendo? O que é que ele tem mais? Ele tem um chuveiro, cuja potência é 2.400. Chuveiro, cuja potência é de 2.400 watts. Ele também tem dois fornos. Dois fornos. Os fornos, você vai fazer duas vezes a sua própria potência. Quanto é a potência do forno? 3.500. Então, esses dois fornos correspondem a quanto de potência? 7.000 watts. E ele tem quatro ar-condicionados de potência 2.500. O ar-condicionado, ele tem quatro de 2.500. Então, você vai fazer quatro vezes 2.500. Quando você fizer quatro vezes 2.500, você vai encontrar 10.000, tá? 10.000 watts. Todos os equipamentos ligados ao mesmo tempo representam a potência total de quantos watts? Isso aqui é importante para a gente saber quanto é que você tem quando utilizando todos os equipamentos, qual é a potência que está sendo utilizada, a potência total. Então, o que é que eu faria? Eu tenho 10 lâmpadas, eu tenho um forno, eu tenho um chuveiro, eu tenho dois fornos. dois fornos, desculpa, moçada, aqui tem dois fornos, né? Eu tenho um forno de 3.000 e tenho dois de 3.500, tá? Tenho dois tipos de forno, tá vendo aqui? Forno 1 e forno 2. Tenho dois tipos de forno. E eu tenho quatro ar-condicionados de 2.500. Então, vamos lá. 10 lâmpadas de 60. 600. Um forno de 3.000. 3.000. Vai colocando aqui para soma. um chuveiro de 2.400. Um chuveiro de 2.400. Dois fornos de 3.500, que correspondeu a 7.000. Quatro ar-condicionado de 2.500, que corresponde a 10.000. Vamos lá, o que é que vamos fazer aqui? Nós vamos somar. Nada, nada. Terceira coluna, 6, 6 e 4, 10. Vai 1. 1 e 3, 4. 4 e 2, 6. 6 e 7. 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. Qual é a nossa potência total? A nossa potência total vai ser de 23.000 watts. Se a unidade de potência, lá na eletricidade, quando você estiver em séries mais adiante, você vai aprender que a eletricidade tem várias grandezas, dentre elas a potência, que é a base, existe a tensão, que é volt, existe a corrente, que é dada em ampere, etc. Mas no nosso exercício aqui, a nossa preocupação é o cálculo matemático. Nesta casa, o consumo envolvendo energia elétrica, a potência utilizada quando convertida correspondeu a quanto? 23.000 watts. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Questão de número 4. Questão de número 4. A gente acabou de fazer aqui a casa da potência. Questão 4 diz assim. Os jogos escolares reuniram 1.237 alunos. O transporte será efetuado em ônibus cuja capacidade é de 40 passageiros. Determine o número mínimo de ônibus para que seja efetuado o transporte dos participantes. Eu tenho operação de adição, subentração, multiplicação e divisão. Essa daqui envolve o quê? Se eu tenho uma quantidade de alunos e eu quero distribuir uma determinada quantidade de ônibus, essa conta será uma divisão. Eu vou pegar o total de alunos, 1.237, e vou dividir pela capacidade de cada ônibus. A princípio a gente vai preencher a capacidade total de cada ônibus. Dividido por 40. Bem, eu vou verificar aqui a conta. Por 1 não dá, eu dividi por 40. 12 não dá para dividir por 40, eu vou por 123. Bom, para eu fazer 123 dividir por 40, 12 dá para dividir por 4, que seria 3, então é por 3 que eu vou. Veja, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12. Baixo, 3, 0, 0. O que é que vem agora? 7. Meus amigos, se eu estivesse trabalhando com uma conta de visão que aceitasse números decimais, eu continuaria essa conta acrescentando um 0,37, uma vírgula lá na divisão. Mas eu não posso fazer isso, porque eu estou trabalhando com pessoas. Então, quando eu me refiro a esse tipo de situação, eu vou baixar um 0 aqui. Eu vou ficar com quem? E vou parar por aqui, eu não vou continuar. Eu não vou continuar, eu vou parar por aqui. Aqui a gente vai ficar com 30 ônibus, ou seja, você vai precisar de 30 ônibus. E esse resto aqui da divisão, você vai colocar mais um ônibus. Por quê? Porque você ainda tem 37 alunos para poder embarcar. Então, 30 ônibus, você consegue levar 1.200 alunos. Certo? 30 anos, você vai conseguir levar 1.200 alunos. Você não consegue levar mais do que isso. Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar mais um ônibus aqui. Para levar os que restaram ali. Então, qual é o número mínimo de ônibus que você precisa? Você precisa de um mínimo de 31 ônibus, né? 31 ônibus. Você vai ter 30 ônibus, com capacidade para 40 passageiros, que te dá 1.200. E você vai ter um ônibus, um 31º ônibus, que vai levar o restante, os outros 37. Tudo bem? Não esqueça, faça novamente esse exercício. Vamos apresentar o quinto exercício da aula de hoje. Uma sorveteria oferece 5 sabores. Abacaxi, limão, chocolate, morango e baunilha. José vai comprar um pote de sorvete promocional. Ele deve escolher 3 sabores diferentes. Então, lá na sorveteria, eles têm 5. E a promoção? Compre esse pote, vai ter um preço acessível. E você tem que escolher 3 sabores diferentes. É essa a condição. Escolher 3 sabores diferentes. A pergunta é, de quantas formas distintas, ou seja, diferentes, o José pode fazer essa escolha? Bom, o que a gente vai raciocinar aqui? A gente tem 3 sabores. Sabor 1, sabor 2, e o sabor 3. Sabor 1, sabor 2, sabor 3. Então, quando você está nessa conta, o que é que você vai fazer aqui? Você vai ter que pegar a quantidade de sabores aqui, ele tem que ir 1, 2, 3, 4, 5. Se liga aí, 5. Vezes. Quando você vai escolher o segundo sabor, quando o José foi lá, lá no freezer, no primeiro sabor que ele foi escolher, ele tinha 5 opções. Coloquei ali, sabor 1, ele tem 5 opções. No sabor 2, para escolher, só vai ter 4. Aí você pode me perguntar, por quê? Porque ele não pode repetir o sabor. Ele precisa escolher 3 sabores diferentes. Então, na primeira opção, eu tinha 5 para escolher. Na segunda opção de sorvete, o sabor, eu só tenho 4. E na terceira, eu vou ter quantos? Na terceira opção, eu terei 3. Portanto, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, você tem 60 formas diferentes de escolhas. Tem 60 escolhas. Olha que interessante. Que maravilha, Vanks. Não existe uma fórmula. Não, isso aqui é um processo de contagem, um princípio de contagem, um princípio fundamental de contagem. E essas questões semelhantes a essas, você sempre resolve por uma multiplicação, tá? Vanks, se eu fosse escolher um quarto sabor, aí você multiplicaria por 2. Um quinto sabor, multiplicaria por 1. A cada termo da multiplicação, você vai reduzindo uma unidade. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Vamos para a questão 6. O treinador de basquete conta com 45 atletas que jogam em todas as posições. Qual o número de equipes a serem montadas nos jogos internos da escola, onde o professor, o treinador é professor, sabendo que todos irão participar. Dados. Basquete, adota 5 atletas para a equipe. Bom, essa questão, ela vai ser uma questão direta, de simples resolução, porque todo mundo joga em todas as posições. Se existisse alguma restrição, você teria que ficar adequado a ela. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho 45 atletas, e eu tenho 5 por cada equipe. Então, eu vou fazer isso aqui, amigos. Não importa quem vai ficar em uma equipe ou em outra, o que importa é a quantidade. Eu preciso de 5 atletas por equipe. Então, quando eu dividir 45, 5 vai dar 9, porque 9 vezes 5 dá 45. Então, você vai formar 9 equipes distintas. O professor de educação física vai conseguir, como treinador de basquete, montar 9 equipes para os jogos escolares. Na questão de número 7, eu tenho uma situação seguinte. A Maria, ela vai retirar dinheiro no banco, e para isso, ela utiliza uma senha. Uma senha com 3 algarismos. A pergunta é, para retirar dinheiro no banco, Maria utiliza uma senha de 3 algarismos. Quantas senhas distintas a Maria pode criar? Bom, a senha, ela ocupa 3 algarismos. Então, o que é que você vai fazer? Vou fazer esse espaço. Olha aqui, ó. Aqui é o primeiro algarismo, o segundo algarismo e o terceiro algarismo. Quem são os algarismos? Vamos lembrar? Quais são os algarismos que nós temos? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem quantos algarismos? Você tem 10. Fala qual é para mim. O zero pode participar de uma senha de banco? Pode, não tem problema nenhum. Então, aqui na primeira posição, quantas opções a Maria possui? 10. Me diz uma coisa, quando eu vou escolher o segundo algarismo, eu tenho quantas opções? 10. E quando eu vou escolher a terceira? 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ela pode formar 1000 senhas. Ela pode formar, em 3 algarismos, 1000 senhas diferentes. Agora, vamos imaginar que no exercício, o autor tivesse dito assim, a Maria não vai repetir nenhum algarismo. Do jeito que ela criar uma senha, nunca vai repetir. Por exemplo, não vai ter a senha 330, porque o 3 aparecia duas vezes. Aí, neste caso, se não pudesse repetir os algarismos, a sua conta seria 10, vezes 9, vezes 8. Por que eu coloquei 10, 10, 10? 10, 10, 10. são as possibilidades que você possui. Como você pode formar uma senha, repetindo o algarismo, não há nenhum tipo de impensivo. Então, a nossa amiga Maria tem mil opções para montar a sua senha. Tudo bem? Então, vai. Vamos lá. Questão de número 8. Sérgio arremessa dois dados. Então, vamos pegar aqui, o Sérgio tem um dado, aqui um dado, vamos fazer um dado aqui para ficar mais legal. tem dois, né? Pronto. Aqui os dois dados do Sérgio. Cada dado, amigos, tem seis faces, correto? Cada dado tem seis faces que vai do 1 ao 6. Isso aqui é de domínio público. Todo mundo sabe isso. Todo mundo já mexeu no dado. Todo mundo já brincou algum joguinho que tinha uso do dado. Então, Sérgio arremessa dois dados. Qual o número de resultados possíveis para as faces superiores? Ou seja, aqui em cima, quantos resultados possíveis eu vou encontrar? Muitas vezes, olha o erro, preste atenção. Erro. O aluno faz assim. Seis faces de um mais seis faces do outro. Doze. Cuidado, isso aqui está errado. Cuidado, isso aqui está errado. Vanks está errado. Está errado. Por que está errado? Quando você tem dois dados, os dois dados têm esses números aqui. Está aqui o primeiro dado e está aqui o segundo. Eu estou colocando isso para te mostrar. Não há necessidade de você fazer isso todas as vezes. Quando você combina as faces de um dado com as faces do segundo dado, você pode ter para cada número seis resultados possíveis. Por exemplo, no primeiro dado, eu posso pegar o 1 que vai se combinar com o 1, com o 2, ou com o 3, ou com o 4, ou com o 5, ou com o 6. Percebe? Eu só aqui no número 1 tenho seis resultados. Como eu tenho seis faces, eu vou ter seis vezes seis. eu vou ter 36 resultados. Ah, entendi. Não é seis mais seis. É seis vezes seis. Muito bem. Se eu tivesse arremessado três dados, seis vezes seis, vezes seis, você encontrar 216. O Sérgio, então, tem seis resultados num dado, seis resultados no outro. Total de resultados possíveis, seis vezes seis, porque você vai fazer a combinação, 36. Qual é o erro? Não queira somar. Vou riscar de novo aqui para você não cair nesse erro. Vamos trazer mais uma? Eu trouxe dez questões para que a gente pudesse fazer esse módulo. Vamos agora para a questão número 9. Mais uma vez, vou pedir a você, além de você prestigiar o nosso canal, trabalhando as aulas, assistindo as aulas, convidando os colegas para fazer isso, você deve resolver os exercícios novamente. E não esqueça da tabuada. Questão de número 9 diz assim, Maria assiste cinco aulas diariamente. Além das aulas da grade, possui mais três aulas do Bilingue, Programa Bilingue, que o nosso Colégio Professor Vanks oferece a você, duas aulas de Educação Física, uma aula de Canto, uma aula de Informática. Isso aqui traduz a tua rotina, não é? Você tem aqui no Colégio Professor Vanks as aulas de Bilingue, você tem Educação Física, você tem as aulas de Canto, você tem as aulas de Informática, etc. Aí a pergunta é, durante a semana, quantas aulas a Maria tem? aluna do quinto ano assiste? Aqui a gente colocou os dias da semana. Então, vamos pensar aqui. Qual é a rotina da Maria? Vamos fazer aqui. A rotina da Maria, ela é montada de quê? das aulas regulares. A rotina da Maria conta também com o Bilingue. A Maria também tem a Educação Física. Ela tem o Canto e ela tem a Informática. Então, vamos lá com calma. Aulas regulares, quantas ela tem por dia? Vanks, ela tem cinco aulas por dia. vezes cinco, isso aqui vai te dar vinte e cinco. O Bilingue, ela tem três aulas por semana. Três. A Educação Física, ela tem duas aulas. O Canto, ela tem uma aula e a Informática, ela tem uma aula. Qual vai ser o total? Olha só, meus queridos. Vinte e cinco, vinte e oito, trinta, trinta e um, trinta e dois. Ela vai ter, ao longo da semana, uma carga horária de trinta e dois.